Xalalalala 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 Vem curtir o som da banda Hoje é o coração que manda Alguém te esperar no salão É só estender sua mão Prestar atenção Estou aqui te esperando Venha comigo dançar Esqueça os problemas Deixe teu corpo todo balançar Não fique triste A música vai te levar Vem que eu te ensino Vem dê a mão Vem acabar lá Xalalalala Oh 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 Vem se divertir um pouco Xalalalala Oh 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 Vem a sair do suporto Vai nessa ouvir o coração É só chegar perto do som Bom bom Xalalalala Oh 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 Xalalalala Oh 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 Vem curtir o som da banda Hoje é o coração que manda Alguém te esperar no salão É só estender sua mão Prestar atenção Estou aqui te esperando Venha comigo dançar Venha comigo dançar Esqueça os problemas Deixe teu corpo todo balançar Não fique triste A música vai te levar Vem que eu te ensino Vem dê a mão Vem acabar lá Vem cá Vem cá Tchau Legenda Adriana Zanotto